E ae Celestiais, beleza? Estou aqui com o meu irmão SuperMod E hoje nós vamos viver uma vida de Megalodote E hoje o pessoal do Elite está vivendo um mau momento, entendeu? Mas antes de explicar a nossa história, eu vou deixar o Elite dar sua intro, beleza? Vai Elite, dá um salve na galerinha E ae galera do canal, estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa série do Ark Surveyor Evolved, rapaz Nós vamos ver um dia muito feliz, não é o Terechal? Fala aí, fala aí Nós não é muito feliz não pessoal, que nós estamos vivendo um mau momento A nossa família foi abatida, algum carnívor, algum predador conseguiu caçar a nossa família E nós nascemos com a nossa família caçada pessoal Mas eu e o Elite vai ter a missão de descobrir quem foi o responsável que fez isso, não é não Elite? Ó pessoal, como a família está E nós pessoal, somos um Megalodonte tóxico, tá vendo? E o Elite é tóxico, nosso pai também é tóxico, tá vendo? Nós é verdeado e o Elite é vermelhado Então nós temos uma força bruta, uma força diferenciada dos outros Megalodontes, não é não Elite? É isso aí mano, a gente não treme sempre isso não, pior Pode ficar cegado quanto é isso aí Então pessoal, hoje Elite, vamos explorar esse oceano Nós vamos tentar encontrar que foi o responsável Que foi a criatura que abateu a nossa família, Elite, tá preparado? Tá preparado mano, a gente vai ter que fazer justiça Com certeza, com certeza, nós vamos fazer Isso vai ficar assim não, porque a... Vai virar sushi de japonês, meu parceiro Vamos nessa Mano, ó, agora não é momento de risada pessoal Que eu sei pessoal, que perder sua família é um momento muito... Dói muito pra nós que é filhote, nascer sem a nossa mãe Porque nós filhotes, estamos muito vulneráveis Nós não sabe caçar, não sabe sobreviver Que nós não teve nem pai nem mãe pra poder ensinar isso a gente Então eu Elite vai ter que se virar aqui sozinho nesse oceano Dar o melhor pra gente, de nós, para poder viver E agora eu Elite tá muito faminto E eu Elite vai caçar algum alimento primeiro, né? Antes de nós ter a nossa vingança Primeiro nós precisamos se alimentar Ficar bastante, achar o alimento bastante pititoso E fortalecer a nossa força E depois nós vamos atrás do responsável Que fez com a nossa família Não Elite, vamos nessa Elite Vamos encontrar o alimento Vamos, ó Aqui tá um pouco estranho aqui Elite O oceano não tá mais como antes, nem cara Como antes não, né? Nossa, ela nasceu agora, né? Não tem nem como descobrir como era o oceano antes Grativo, parceiro Mas, pelo jeito, o oceano não tá muito agradável, cara Tá meio escuro Uma coisa que eu tenho que explicar pra vocês, pessoal Eu Elite, como nós somos tóxicos Nós temos uma visão mais ampla Ó, como nós tá assim A nossa visão fica meio preteada Mas quando nós usamos a nossa visão de tóxico Como fica, pessoal? Fica tudo colorido, cara É muito insano esse nosso aqui, cara Nem eu tô entendendo ainda Eu tô descobrindo qual é o meu verdadeiro poder ainda Então, Elite Tu já sabe também, Elite? Tu sabe disso, Elite? Sei, sei sim Sabe? Ah, então A visão tá bem fina Isso aí é o modo que nós temos É uma vantagem, né, mano? Des outros megalodontes Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Ó, irmão Vem cá, ó Ó Porque elas paralisam a gente E finalizam a gente queimado Então, elas estão vindo pra cima da gente Vamos correr Vamos correr Mano, já começou O momento mais insano da nossa vida O perigo Esse aqui é um alimento bom Aqui, ó Azaia Caça aí, azaia Ó, mano, um peixinho aqui, ó Um pari vivo Meu Deus do céu Um pari vivo Mano Os golfinhos Mano, os golfinhos Calma aí, vou pegar uma pra mim Pega uma pra você que eu pego pra mim Aqui, alimentei uma Peguei 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 Comi uma Caramba, mano Ó Cuidado, cuidado Cuidado Que estão se aproximando Estão querendo nos cercar Então, vamos dar no pé daqui Vamos sair daqui Cuidado aqui Que na frente tem mais, ó Aqui na frente tem mais Se encontra mais Vamos sair daqui Vamos sair Vamos encontrar Algum alimento Pra nós podermos se alimentar, cara Que esse alimento Não assaciou ainda A nossa fome Como nós somos Filho ofo Sem pai, sem mãe Nós somos jovens Não precisa muito de alimento Ou nutritivo E bastante apetitoso Que nós estamos no modo crescimento, não? Então, por isso Que nós temos que assar Vamos nessa, cara Mano, que lugar é esse? Que lugar é esse? Ó Estranho, né? Estranho, cara Um tipo um Dá pra gente morar Cuidado, cuidado, cuidado Porque o megaloduto é adulto Eita, mano É adulto Ele é adulto Tem outro lá Cuidado Tem outro aqui, ó Cuidado Nossa, mano Nem alto Corre, corre, corre Corre, corre Mano Caraca, mano É difícil viver, pessoal É difícil vida de megaloduto Filhote Ó Tem um aqui, mano Mas nem não Nem não Olha Caraca, mano Olha isso aqui Interessante, ó Só os bichos Só os bichos Raza-raia Raza-raia Isso aí Raza-raia Nossa Agora sim, velho Agora sim Agora é refeição Ô, megaloduto Cuidado, cuidado Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Deixa lá, deixa lá, mano Deixa pra ele Deixa pra ele Nossa, velho Ele roubou o nosso alimento Ele roubou o nosso alimento Fica pra cima Caraca, mano Ele roubou o nosso alimento, cara Aí, pega essa aí Pega essa pra você Caraca, mano Ele tá vindo, mano Ele tá vindo Ele tá vindo Corre, corre, corre Vamos correr daqui, mano Vamos sair daqui Cadê ele, mano? Ele tá vindo, pessoal Ele tá vindo ali, ó Olha ele lá, ó Ele tá vindo E esse momento é muito Muito difícil Cuidado, ele tem um alimento ali Corre, corre, corre Eita, mano Caraca, mano Tá correndo atrás da gente Corre Que isso, mano? Corre, pessoal Corre Oxi Mano É o fim É o fim, cara Corre, seleção Corre, seleção Não, 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 não Corre Caraca, mano Acha um buraco pra nós Entrar, mano Acha algum buraco aí Algum lugar que nós podemos entrar Que ele não cabe dentro Aqui, ó Ali, 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 ó Aqui Corre, seleção Vem embora Corre, corre Vem, vem, vem Vem, aqui Vamos Boa No mesmo lugar que nós entrou Que nós saímos Nós tá entrando, mano Meu Deus do céu Cadê, mano? Despistou ele? Despistou, mano Vem, vem, vem Despistamos Despistamos Vamos pra lá Vamos pra lá Toma cuidado Ó, tem uma raia aqui Aí, ó Vamos se alimentar, mano Aí, boa Vamos lá Vamos Isso, garoto Aê Alimento abatido Se alimenta? É meu, então? Boa, garoto É isso aí, mano Vamos Não tem mais nada aqui Que não poder ameaçar a gente Eita, mano Corre, corre Corre, corre Corre, mano Uma raia aqui, ó Uma raia Corre, mano Que está aí na frente de você Corre, mano Mano, vai, 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 vai Nossa, cara Af, mano, af E agora? Olha, mano É um prazer Corre Eita, nois Mano Vem, vem, vem Vem, vem, vem Bora Cuidado aí, mano Cuidado Tem um melhor doente aí, ó Cuidado Passa por baixo dele Passa por baixo Passa por baixo Ele viu a gente Eita, mano Cercou Vem que essas criaturas Não gostam de petróleo, não Até elas se embaraçam Ah, então fica aqui Caraca, mano Vai pelo chão mesmo Vai pelo chão que é melhor Ó, mano Uma casa Um buraco Vem cá Caraca, mano Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Vamos passar um tempo aqui, mano Depois nós vamos embora Corre daqui Eita Meu Deus do céu Caraca, mano Vem, vem, vem Não Cuidado 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 Vamos sair daqui, mano Vamos sair daqui Cadê? Deixa eu ver se Tá vindo atrás da gente Eles tão vindo, mano São três Mano Caraca Eita Nois Eita Cuidado aí Cuidado Cuidado Cadê? Pronto 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 É É, lixo Até aqui Foi tudo bem, cara Nós já passamos da primeira fase Foi muito Não foi muito fácil Mas deu pra nós Saber como é esse mundo Esse oceano aqui Como ele funciona Deu pra nós aprender alguma coisa Não deu? Deu, deu sim Deu pra nós Interagir aqui um pouco E as criaturas, velho Não vê mais atrás da gente Ainda bem Muito interessante, mano Interessante Eita Calma Ó, pessoal Esse peixe tem uma luz, mano Pede a sua cabeça, cara É muito invocado, cara Pessoal Nós tá tentando passar aqui Em um lugar Que é dominado Pelos crocodilos Imperador Está eu e meu irmão Aqui novamente E nós precisamos Passar nesse lugar Porque se nós voltar pra lá Nós vamos ver Alimento de Megalodonte E se É melhor Nós enfrentar os crocodilos Então Você acha melhor, Elite? Nós ir lá, mano Enfetar esse crocodilo Porque se nós voltar Se nós recuar Tu já sabe o que vai acontecer, né? Nós vamos morrer Ah, lá Com minha visão De tóxico, pessoal Dá pra vocês ver Que é dois crocodilos Imperador E eles estão cercando Eles já viram Que nós somos predadores E também eles É nossos predadores Então Vamos nessa, Elite Vamos nessa Vamos caçar ele, cara Vamos limpar A nossa zona de De entrada, né, mano? Pega de lá Que eu pego de cá, mano Eita Caraca, mano Pega, pega lá, Elite Pega lá, Elite Que eu pego de cá Pega de lá Pega de lá Nossa, cara Eita, mano Eita, mano Eu não posso deixar ele atingir a minha babatana, mano Porque se ele atingir a minha babatana Eu vou perder o movimento E vai ser muito ruim, mano Mega lodonte com a babatana ferida Não é muito bom Aqui nesse oceano Porque é alimento fácil Caraca, mano Calma, Elite Calma, mano Calma Calma Vou pegar Aqui Boa, garoto Aí sim, mano Vai, 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 garoto Aí Ah, não Nossa, cara Eles mordem e rodam Caraca, mano Ah, mano Esse lugar Eu não vou mudar o meu destino Por causa desses cocodilos, não, cara Eu vou passar aqui Porque se eu voltar Se eu recuar Eu vou virar Lanchinho de Megaldon Então eu não quero Que isso aconteça É melhor nós enfrentar os cocodilos Do que virar Alimento de Megaldonte Eita Caraca, mano Eita É isso que eu tô vendo, cara Eles não são normais, mano Caraca, que vida é essa? Eles são alfa, né? Então por isso Que tá dando esse trabalho todo De nós Abater eles, mano Caçar eles Nossa, já era um Já era um Agora só falta o macho Que eles são um casal, né? Tudo indica Tudo indica É um casal, mano Vai, vai, garoto Vai Eita Cuidado Cuidado Nossa, velho Toma cuidado, mano Se porque esse esse Já tá babatando Já era, mano Já era Calma, calma 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 Eita Caraca, mano Por que tu ficou Calma, vou te proteger Boa É nóis Conseguimos, cara Agora Vai dar pra nós passar Tranquilo É, tranquilo, né, mano Ali Ali No lugar que nós queria passar Ó O Megaloduch ali, ó A vista Toma cuidado Tá tudo limpo aí Tem outro? Tem outro Mano, que isso, cara Ei, mano Pega esse Pega esse Já era, fi Pegou? Não Calma 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 Calma, eu vou te ajudar Vou te ajudar, cara Ajudei, pronto Vai, vai É seu Vai Vou deixar você matar Aí, garoto Caçou mais um Eita Megalodonte se aproximando A gente Caraca, mano É isso aí Dá pra nós abater, não dá? Até comigo Vamos Vamos pra cima desse, mano Esse aqui Aí Já foi É, pessoal Tudo Deu certo Como eu E o Elite Imaginou, né, cara É isso aí E essa série Dos irmãos Megalodonte Do Ark Continua No próximo episódio Nós vamos abater A criatura Que arrancou A vida Da nossa mãe Da nossa mãe Dos nossos pais, né Eu e o Elite Vamos caçar E vamos encontrar O responsável Que fez isso Com a nossa família Então Até as próximas Sestiais Fui Valeu